Fala meu amigo, hoje a gente vai gravar mais um vídeo da F1000 Respondendo o comentário de um inscrito, ele pediu pra mostrar em detalhes o painel Ele perguntou a cor, se era preto, fosco e vinílico, o que que era Pediu pra mostrar os botões E então eu vou fazer isso agora Antes de continuar, não esquece de se inscrever no canal e deixar um joinha É a única forma de você receber as atualizações do canal E de eu saber que você tá gostando desse conteúdo É muito importante isso porque eu sei que você gosta de conteúdo interior Então eu acabo gravando mais Isso é bem interessante pra mim e é interessante pra você Porque eu consigo produzir mais material e se inscrevendo você fica sabendo Que esse material saiu Outro ponto importante é você comentar Eu respondo todos os comentários individualmente E que nem esse daqui foi um comentário e eu tô fazendo um vídeo sobre Vamos então lá, sem mais enrolação, vamos mostrar o painel dela Começando aqui pelo lado Botão de luz Dois estágios, lanterna e farol Um ponto importante é que girando ele Você tem um daimer Vou mostrar os dois no mesmo quadro Esse botão aqui tem essa função também E se você girar tudo pra cá Até apagar o painel Olha o que acontece Vou girar Tá com a porta fechada Eu tô segurando aqui o pininho da porta Ela acende a luz da cabine Isso é bem interessante Vou mostrar também os mostradores aqui então Com a luz acesa Tacômetro Combustível Temperatura Velocidade Aqui é o amperímetro A pressão do óleo E a pressão da turbina Certo? Vamos agora para O próximo botão Botão de ventilação Tá? Deixa eu ligar aqui a chave dela Ele é pós-chave Então ele precisa da chave Tá ligado Ventilação Um estágio só Tá? Ele também não tem a função de girar Tá? Ó Ele liga o ventilador da caminhonete Aqui embaixo Tá? Aqui embaixo a tubulação E sai aqui em cima Para desembaçar o vidro Tá bom? Desligar ele aqui Aqui o freio de mão Aqui era para ter a abertura do capô Mas ela não tem mais aqui Inclusive eu preciso arrumar esse sistema de novo E colocar Porque eu acho legal isso aí Lá embaixo A caixa de fusível Tá bom? Nessa mão aqui Seta Ó Normal Aqui na pontinha Interessante também A buzina Ó Tá? Para quem não tem F1000 A buzina é aqui Não é aqui É... Eu sempre gostei disso na F1000 Tá? Ó Aqui Desse lado aqui É para jogar água no limpador Eu tenho o reservatório lá dentro Se eu apertar aqui Ela vai jogar água no limpador E vai começar A limpar Ó Aqui a chave do limpador Um toque para baixo Ó Ela vai ficar intermitente Tá no... Desligado Tá no... Um toque para cima Ó Ela vai ficar direto E aqui a velocidade 2 Tá? Tem duas velocidades Ó Vou desligar Ela volta para o lugar Certo? Aqui O estrangulador Tá? Normal Ó A minha tem esse buraco aqui Eu não sei para que que serve Eu não sei o que tinha aqui Tá? É... Eu não sei Não sei mesmo para que que serve isso aqui É... A minha já está com o estrangulador aqui Tá bom? Então ficou esse buraco aqui sobrando E aqui O acendor de cigarro Tá? Que ainda é original dela É... O cinzeiro O rádio E porta-luva Tá? O painel dela é isso Ele é bem simples Tá? Como vocês podem ver E agora vamos mostrar a cor Olha só Esse ferro aqui Ele está pintado de preto fosco vinílico Tá? Eu vou colocar ele aqui do lado agora Ó Para você Ter uma comparação Tá bom? A textura está um pouco diferente Mas Na minha visão Ó É muito próximo De um preto fosco vinílico Tá bom? O painel dela está Está pintado com alguma coisa Bem próxima disso Tá? Ele tem um pouquinho mais de brilho Do que o fosco vinílico Tá? Então talvez seja alguma coisa Nessa linha Mas com um pouquinho mais de brilho Ou pode ser questão da idade também Tá bom? Aqui em cima Ó Aqui em cima já é mais Preto fosco vinílico ainda Ó Aqui Nessa parte do painel Aqui ó E aqui ele é um pouquinho mais brilhante Tá? Ó Todo ele Tá bom? Ele é um pouquinho mais brilhante Ó Aqui inclusive tinha um alarme Quando pintou o painel É Deixaram com o alarme Aqui não fizeram a pintura completa Como você pode ver na foto Fui lá tirar a foto agora Não é preto fosco vinílico Tá bom? Então Eu vou colocar a foto No final do vídeo novamente Tá? Pra você poder comparar mais É Mas não é preto fosco vinílico É alguma coisa próxima Mas tem um pouco mais de brilho Tá bom? Ele tem É um preto que tem Tem mais brilho Eu não sei que preto é esse Tá bom? É Mas Essa parte aqui Tá? É preto fosco vinílico sim Essa parte aqui Não Então Se eu souber Eu vou deixar aqui nos comentários No comentário fixado O código dessa cor Ou vou escrever aqui no vídeo Tá bom? Qualquer dúvida É só você deixar aqui nos comentários de novo Que eu vou mostrando mais detalhes Então agora eu vou deixar novamente A foto aqui Tá? Vou deixar um pouco por mais de tempo Você pode pausar Tirar print Faz o que você quiser Pra você levar numa loja Alguma coisa assim Pra você escolher essa cor Então eu espero que você tenha gostado De fazer esse vídeo E até a próxima